Boa tarde meus amigos palmeirenses, vamos falar aqui sobre o Lucas Lima, o jogador que sofreu um trauma no pé esquerdo no jogo contra o esporte, pode ser desfalque amanhã, ele está fazendo tratamento e a gente vai ter que esperar até sair os relacionados para saber se realmente o Lucas Lima vai ter condição de jogo ou não. Se ele não tiver, o Lucha poderá optar pelo Rafael Veiga ou até mesmo pelo Scarpa que já faz dias que não vem sendo nem relacionado. Outro jogador que a gente estava na dúvida se poderia jogar ou não seria o Luiz Adriano, mas o jogador já treinou regularmente e está liberado para o jogo. Isso é uma grande notícia, que é o nosso centroavante que vem fazendo grandes jogos com a nossa camisa. Nessa viagem para a Bolívia, a gente teve o Gabriel Silva, nosso novo camisa 7 pela Libertadores, ocupando a vaga do Dudu, fez sua primeira viagem internacional como profissional. O jogador que promete muito que foi artilheiro em todos os jogos que fez na base. Então é uma grande esperança para a gente e a gente torce muito para que, se possível, se ele entrar, ele consiga fazer um grande jogo. Mas só ele já está aí com o time e já é um grande avanço na sua carreira. Assim como outros garotos também que foram relacionados nessa lista para a Libertadores. Tem também alguns assuntos como o Prato que foi cogitado e vir para o Palmeiras. A gente sabe que isso aí é só balela, entendeu? Isso aí não procede, a diretoria do Palmeiras não confirma. Assim como também o atacante Borré do River Plate que foi cogitado no Palmeiras também não procede essa informação. Então, galera, eram essas aqui as notícias que eu tinha para falar para vocês. A gente pede que vocês continuem se inscrevendo no canal, deixando o like, acionando o sininho. Se vocês gostaram, deixe os comentários aí. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.